Eu tô cansada do que eu fiz. Cadê o meu final feliz? Segui todas as regras, segui o que escreveu E nunca peguei nada que já não fosse meu Eu esperei pela minha vez e quando enfim chegou Foi ela quem ele chamou Agora eu sinto essa dor queimar Na minha bem-estar, na minha mente estar Meus pensamentos estão girando e não vão parar Eu sou como uma linda foto que querem queimar E eu sei bem quem vou culpar Nunca me imaginei cruel assim Achei que a coroa viria a mim Mas quer saber se eu não posso ter A líder das trevas e do mal é você Há um demônio em meus ombros onde os anjos costumavam estar E me chamam de rainha Sem ti eu não serei mais Ninguém irá me passar pra trás Não deixarei outra pessoa se aproveitar de mim A raiva me queimou, me tornou assim Agora sinto meu sangue queimando dentro de mim Ninguém chegará tão perto assim Eles irão se curvar a mim Diga não e eu direi sim Espere eles caírem em meus planos Nunca me imaginei cruel assim Achei que a coroa viria a mim Mas quer saber se eu não posso ter A líder das trevas e do mal é você Há um demônio em meus ombros onde os anjos costumavam estar E me chamam de rainha Algo que me compere é tão magnético Algo que clama que vem e me chama Todos os meus sentidos todos se negam Infância e mal com os eis me cegam O preço que me pega e riqueza não paga Não há o que perder sem ninguém e sem nada Eu quero mostrar a essa princesa Que rainha sou se envolvendo até o meu fim Eu quero o que é meu O mundo que era seu Sente-me e veja agora Quem manda sou eu Se eles querem que eu seja o mar Seria o pior que podem encontrar E eu vou mostrar Pra que pisaram em mim Seria a miser da escuridão até o fim Há um demônio em meus ombros onde os anjos costumavam estar E me chamam de rainha A 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 rainha Eu quero que A rainha Eu quero que Música Legenda Adriana Zanotto